Ai, mas que porra do sol bonito É melhor dormir Minha irmã morreu Eu vou lá, por causa de... Que é? Você quer comer? Cara, eu já tô quase morrendo Que é isso? Cara! 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 Muito bem, meu irmão! E agora você vai afoiar o teu número Por que? Porque você não merece vida agora É, broto, agora você tá com o teu do sol E... Um abraço! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto